E no final A voz ilimitada A voz ilimitada A voz ilimitada Sabe que o mês que eu vou passar O samba tá animado E o que eu quero é samba A voz ilimitada 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 O dos prazeres Que você me dá A voz ilimitada E eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar O do o o o o o o o E o do o o o o o E o do o o o o o o o o o Eu não sei se eu sei que você me dá sem me ligar O teu amor, eu te lembro, eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Eu te amo Eu te amo Que amor me perdoce a ver seu sorco Tirou seu sorco e não lembro de voltar Você sabe, menina, tu é uma gentilha Quem tem uma boia, não consegue segurar Quem tem uma boia, não consegue segurar Quem com salva pega aquele feitiço Ai, parecia Só sai com bola a cavala Contra a mão e já na boca lava Aí o consenso escapa Quando eu não sei com medo Sou uma parede pra minha surpresa Pra mim me pensar em criança O dia já vai, paria A voz dele dá daí O que você faz? Eu te amo 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 Fasco! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL